Olá, graça e paz queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Gente Legal na Igreja de Cristo e hoje eu estou acompanhado por essa família abençoada por Deus, estou aqui com a Thaisa, com a Maria, com o Raul e esses dois meninos são milagres do Senhor na vida da Thaisa e a igreja foi muito importante na vida dela e eu gostaria de perguntar para você Thaisa, de qual forma a igreja foi importante no momento que a Maria nasceu e no momento que o Raul nasceu para você? Amém, graça e paz, a igreja de Cristo foi importante que quando eu tive os meus filhos foram prematuros Maria nasceu e quando ela nasceu ela precisou ir para a UTI e nisso tinham as orações era em outro prédio a gente ia pela manhã e lá era a pastora Ivone, a minha líder ali, mas outras irmãs a gente orava toda manhã a gente estava ali às 8 horas orando e me ajudou nisso e foi passando os dias e a gente orando intercedendo pela vida da Maria, depois de uns dias ela recebeu alta, logo tive o Raul Vinícius, prematuro também e um certo dia eu estava na UTI saindo no hospital das clínicas e a pastora Ivone estava em uma visita e ali eu encontrei ela o pastor pode orar pela vida do Raul ali, ela entrou na UTI, ela orou pela vida do Raul, sempre ela procurava saber e foram 6 meses, 6 meses orando, 6 meses intercedendo pela vida do Raul e graças a Deus meus filhos são respostas de oração, não só dos meus pastores, mas de toda a igreja, da minha célula, da minha líder e eu dou graças a Deus por estar aqui, por essa igreja, eu agradeço a igreja de Cristo pelo cuidado, carinho pelas orações que não foram só naquele tempo, mas eu acredito que até hoje e eu louvo a Deus por isso, por essa família Irmãos, o interessante dessa história de vida é que a Thaisa, a Maria, elas se dedicam muito pela vida do Raul e eu gostaria de perguntar para você Maria, o que representa o Raul na sua vida? É um milagre de Deus, né, porque se não fosse as orações da pastora Ivone, da líder e das irmãs o Raul não, talvez não ia estar aqui hoje E você ama muito o Raul? Sim Aqui nós estamos, irmãos, com uma família especial, com uma família que viveu o poder de Deus através da oração e da comunhão Aqui na Igreja de Cristo nós temos orações todos os dias das 8 às 9 da manhã e nós sabemos que a oração representou muito para essa família Então eu quero te convidar a você participar conosco aqui na Igreja de Cristo em Células Venha orar todos os dias das 8 às 9 da manhã Venha participar também do nosso culto de celebração, todo domingo às 18h30 Venha fazer parte dessa família